E a madrugada foi de transtornos no aeroporto internacional Salgado Filho. Aqui em Porto Alegre, cerca de 80 passageiros ficaram presos em um contêiner, sem água, sem comida e sem acesso a banheiro. Por conta do temporal, tudo isso aconteceu e só depois de mais de duas horas é que eles foram liberados. Os problemas começaram depois que as operações foram suspensas, por causa da chuva e dos possíveis raios que poderiam atingir a área. Por segurança, foi necessário impedir a circulação de pessoas na pista de pousos e decolagens. Cerca de 80 pessoas foram impedidas de embarcar no ônibus, que faria o deslocamento da aeronave até o aeroporto. Quem chegou por volta da 1h20 do voo vindo do Rio de Janeiro, precisou ficar até as 13h30 da madrugada em uma espécie de contêiner, sem banheiro ou lugar para sentar. Enquanto isso, as bagagens dos passageiros ficaram expostas ao temporal. A produção da TV Pump entrou em contato com a empresa aérea Azul, responsável pelo voo, mas não obteve retorno. Sobre os transtornos, o PROCUM alerta que os passageiros que se sentiram prejudicados podem buscar as medidas necessárias. A FARAPOR, empresa que administra o aeroporto, informou em nota que, por decisão do comandante responsável pelo voo, os passageiros não puderam retornar à aeronave, permanecendo na estrutura até que a situação fosse normalizada. Sobre as bagagens, a empresa afirma que a companhia aérea é responsável por elas, desde quando são despachadas na origem até sua restituição no destino.